Muito bem, tá aí. Um minuto, gente, vamos rapidinho. Ricardo, vou começar contigo, porque o Zé disse que não viu você falar no outro bloco. Vamos lá, começa contigo. Um minuto. É, eu já falei isso ontem. Vários partidos de esquerda apoiando, apoiando em redes sociais, manifestando claramente, viva o ramais e ninguém faz nada. Cadê o STF nesse momento? Apologia ao terrorismo. Se você faz apologia ao nazismo, você é preso, porque a nossa legislação condena isso, considera isso crime. Agora, fazer apologia a um grupo terrorista que tá matando, que tá estuprando, quantas mulheres? Aliás, Moisés, lá o grupo ramais, ele prefere escolher mulheres como refém pra poder estuprar, pra poder violentar. Então é um absurdo que alguém, como vários partidos de esquerda, se manifeste e ninguém faz nada. A autoridade brasileira não faz nada. O STF não faz nada. O nosso judiciário, nesse momento, se cala. Apologia ao terrorismo. Isso é crime. Essas pessoas têm que ser presas. Um minuto, Samuel. Olha, se apologia ao crime é crime no Brasil, cabe à polícia investigar, indiciar e o Ministério Público oferecer denúncia. O judiciário, ele é inerte, ele é imparcial. Ele não socorre aqueles que adormecem. Inclusive, você, doutor Ricardo, pode muito bem fazer uma notícia crime na Polícia Federal, na Polícia Judiciária, no nome do Estado da Polícia Civil, e fazer a citação dos representantes desses partidos de extrema esquerda que fazem apologia ao ramais. Só que o Brasil não reconhece o ramais como grupo terrorista. E a ONU também não. Mas, assim, o Moisés misturou alguns conceitos na sua fala anterior. Primeiro, Moisés, que no Oriente Médio, a nação eleita por Deus, no Velho Testamento, é o povo israelita. E eles negam a Jesus Cristo. Eles não são cristãos. Eles, todos os dias, vão ao mundo das lamentações, ficam chorando, aguardando a chegada do novo Messias. E a Bíblia que tu leu, ela diz da seguinte forma, né? Que com o arrebatamento da igreja e tal, esse povo de Israel vai ser enganado pelo anticristo. Eles vão ser cultuados. Aí, só depois dos sete anos da grande tribulação, três anos e meio de uma falsa paz, três anos e meio da perseguição, eu espero que tu não fique aqui com o Zezinho, né? Tu vai pra grande planeta e não deve, né? Pegar o carimbo da besta-feira do testo, na mão direita. Aí, quando eu pedi o anticristo, pedi que adore dentro do tabernáculo o porco, que na cultura judaica é um animal imundo, eles vão despertar. É porque o Ratinho fala tanta besteira que... Eu acho que a fala do Ratinho já foi dita. O PCO, esses partidos de extrema-direita, que não tem nenhum vereador no Brasil... Em termos de esquerda. Em termos de esquerda, é verdade. É um partido da extrema-esquerda, que não tem representatividade nenhuma. Você já podia... Lógico, esses caras do PCO são loucos. Não, o Ratinho tá certo. Esse PCO, partidos de extrema-esquerda, são gente demente, gente louca, perturbada. PCdoB, não? Não, PCdoB não apoia isso aí, não. Conclua. É, um minuto, Moisés. Não, tinha um PCdoB sim, Samuel. Tava lá na manifestação. PCdoB é uma coisa. PCdoB é outra coisa. Correto, correto. PCdoB. Tinha PCdoB, PSTU e esse tal de PCO. É brincadeira. Alô, ministro. Alô, autoridade. Ministério Público. Esse pessoal, vai ficar isso mesmo? Agora, prestaram atenção na fala do seu Samuel? Seu Samuel disse o seguinte. O Brasil não reconhece o Ramaz como terrorista. O que é preciso? O que é preciso para uma pessoa que mata, estupa, degola, que pega uma enxada, arranca pescoço de pessoa viva, ser reconhecido como terrorista? Ah, já sei, Samuel. Precisa ir lá na mesa do ministro e... Não, faltam os deputados, os deputados federal da direita. Vai ser incompetente e propor pra lei de lei e aprovar. E carregar bandeira. Olha aí, quer ser terrorista? Vai carregar bandeira lá na praça dos três poderes. Tu vira terrorista rapidinho. Vai lá vender o gudão doce. Pega tua blíbia e faz que nem aquela irmã que fica ali rodando. Tu vai ser terrorista. Aí tu vai ser classificado como terrorista. Porque arrancar pescoço, estuprar mulheres, matar crianças, queimar crianças, isso não é terrorismo pro PT. Não é terrorismo pra esquerda. Então, pessoal, você agora quer ser terrorista? Aí rapidinho o Gilmar Mendes te enxerga, ministros vão te enxergar, a imprensa Globo, todos vão te enxergar. Agora tu pega a tua bandeira do Brasil, se embulha com ela, corre lá pra praça dos três poderes, que aí essas autoridades todas vão te enxergar como terrorista. Parabéns ao Ratinho, alô Polícia Federal, alô Ministério Público, vamos botar a mão nesse povo, porque todos eles merecem cadeia. Um minuto, Zé. Olha, eu fico imaginando, eu acho que o posicionamento do apresentador Ratinho, ele é claro. Se, agora, se o governo brasileiro não declara que o Hamas é um grupo terrorista, então, o PCO pode falar à vontade, ele pode declarar, pode... Igual o Movimento Sem Terra lá, o MST. O MST comemorou bolos na tribuna. Entendeu? Olha aqui nós temos... E o que você vê, o posicionamento, Samuel, da sua esquerda que você adora, que você idolatra, você não vê, vocês têm dificuldade. O tempo todo, vocês é o seguinte, até, ó... Você achou um jeito aqui no programa de dizer que todos os dois estão errados. Quer dizer, ali, foi invadido... Foi invadido, mataram... Zezinho, a primeira invasão ocorreu agora. Há mil anos atrás. Isso não existia, então. Mas, Samuel, nós estamos falando do evento que aconteceu agora. Hoje nós temos 11 dias de guerra, Samuel. Isso é guerra permanentemente, Zezinho. Olha aqui, no Oriente isso é normal. Eu não sei qual é essa briga nossa aqui de ficar defendendo o Ramaz. O Ramaz é jeito... O que eu vou falar aqui não vai mudar o resultado. O Ramaz, o que eu não ia é terrorista. Aqui é um programa de opinião. É, de opinião, vamos lá. O Ramaz é terrorista mesmo. Acho que todo mundo concorda aqui. Tá, o que você vai mudar agora da guerra? Vai acabar a guerra isso aí? Não, mas o posicionamento do governo brasileiro... O que o Brasil ganha e entra numa briga dessa? Se entrar numa escola dessa aqui, explodir um monte de criancinha. E aí, vamos botar culpa em quem? É do governo brasileiro. Está certo, assim. Conclua o seu comentário, Zezinho. Samuel, deixa eu... Ah, mas é que você fica chamando ele para o debate, daí... Isso é um programa de debate, Cícero. Não, você fica se dirigindo a ele e ele responde... Ah, você vai fazer o contrapeto da esquerda também, não? Se for assim... Não, mas 3 a 1, o Cícero tem ajudado. Se for não, tem 3 a 1. Isso aqui a gente está fazendo a exposição do debate. Vamos lá, Zé. Agora, se a gente não puder fazer a conclusão que Cícero, toda pauta que a gente fala da esquerda, parece que ele tem um... é igual o bicho de pé. Dói o pé dele, Cícero. Eu não vou concluir. Mas quem está usando camisa vermelha aqui é tu, Zezinho. Sim, mas o que é que tem camisa vermelha? É da esquerda. Eu acho bonito, e aí o vermelho? Ah, tá vermelho, caprichoso, Zé. Então, tá bom. O que eu quero falar é o seguinte. Já tinham feito cirúrgico, tem si, se esse terrorista aí da esquerda, da extrema esquerda, na qual se apoia, que é o PCdoB também, que é outro partido... Não, você é do PCdoB, que é comunista. PCdoB é uma coisa. Você é comunista, Zé, Mano. PCdoB é uma coisa, PCdoB é outra. Você é comunista. Tem nada a ver o que tu está falando. Então, pô, vocês tudo fariam do mesmo saco, MST, todos eles.